Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baby, eu sei que mais ninguém pode dar aquilo que só tu podes dar. Acreditei quando dizias que eu sou o único homem que tu amas. Agora vê o que tu tens nadar. Passaste de cantora pra bateia. Agora vê o que tu tens nadar. Sou caminhão grande pra tua areia. Oh, baby, sorry, eu já não quero mais sofrer. My baby, sorry, eu estou cansado de chorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baby, eu sei que mais ninguém pode dar aquilo. Baby, eu sei que mais ninguém pode dar aquilo. Baby, eu sei que mais ninguém pode dar aquilo que só tu podes dar. Acreditei quando dizias. Que eu sou o único homem que mais ninguém pode dar aquilo que só tu podes dar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sofrer, não quero mais sofrer, não quero mais sofrer My baby, sorry, eu estou cansado de chorar Baby, eu sei que mais ninguém pode dar aquilo que só eu posso usar Acreditei quando dizias que eu sou o único homem que tu amas Agora vê o que tu tens, nada a passar